Em um Estado Democrático de Direito, decisões judiciais se cumprem. Podem até ser discutidas, mas se recorre e se cumpre. Eu não tenho dúvida alguma que o presidente do Senado hoje é o senador Jorge Viana. E eu provocarei os líderes do Senado a fazer esse reconhecimento público. Não há outra alternativa a isso. A decisão da mesa é uma caminhada insensata em direção ao abismo. Eu, quando recebi a decisão da mesa, quase que não acreditei no que lá estava escrito. Primeiro porque não é a decisão do plenário do Senado Federal. É uma decisão da sua mesa diretora, que não teve sequer uma consulta aos líderes do Senado. É uma decisão de força diante e contra uma decisão judicial. Que no meu entender, ofende as regras do Estado Democrático de Direito. Não se ofende em um Estado de Direito, eu repito, não se ofende decisão judicial, por mais que divirja dela. Quem de nós não foi vítima de decisão judicial? Se há uma desobediência à decisão judicial por parte das mais altas autoridades do país, o que cobra de um cidadão comum em relação às decisões? E se há um desrespeito à decisão judicial por parte das mais altas autoridades do país, qual a alternativa e qual o caminho fora do Estado Democrático de Direito e fora do Império da Lei? O caminho alternativo a isso é a barbárie, é o descumprimento e a desobediência civil. Aguardemos, suspendamos a sessão de hoje, suspendamos a sessão de amanhã do Senado. Aguardemos a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas, enfim, a decisão judicial, mesmo que cautelar, tem que ser cumprida. E amanhã eu não quero imaginar que outro desdobramento pode ter a decisão do Pleno do Supremo. Eu repito, este encaminhamento não faz bem à democracia brasileira, não faz bem às instituições e não é um bom exemplo ao cidadão. E amanhã eu não quero imaginar que outro desdobramento pode ter a decisão do Pleno do Supremo.